Música Então minha filhinha, você não devia estar na escola uma hora dessa? Saí mais cedo, precisava falar com você. Ah, você sabe que pode contar comigo. Então, o que é que tá havendo com a garotinha do papai? A sua garotinha já cresceu, pai. Cresceu sem nunca ter conversado com você. É, mas você sabe, né? Eu e a sua mãe... Mas agora eu preciso de você. Pois fale, meu amor. Sou tudo seu, você sabe. Você sempre foi a queridinha... Pai, para com esses diminutivos. Me trata como gente. Me trata como ser humano. Oh, minha querida tá mesmo brava hoje. Mas eu sei como resolver isso. Aí está. Eu entendo dessas coisas. Nada como uma boa tarde de compras para mudar o amor da minha garotinha. É um presente extra do papai. Procure uma loja elegante e compre alguma coisa bonita. Um vestido, um desses blusões coloridos que os jovens tanto gostam. Ah, eu lhe garanto que você vai se sentir melhor. Nada como uma boa compra para tirar essas bobagens da cabeça da queridinha do papai. Tá vendo? Eu também sei tratar você como gente grande, hein? Satisfeita? Bom, agora eu preciso ir, filhinha. Olha, foi ótimo você ter aparecido, mas o trabalho... Você sabe, não é? Não vai tomar o suco? Não tô com vontade. Então, tá mais aliviada agora? Você quer a nota fiscal? Como? Não entendi. Nada não, pai. Tchau. Tchau, filhota. Gostei da surpresa. Apareço outras vezes. Mas não vá cabular a aula, hein? Olhos de estudos. Tchau, filhota. Tchau, filhota. Legenda Adriana Zanotto